Babdada está dando a você um yukti muito fácil em palavras. Para quando qualquer situação ou qualquer dos elementos vier em frente a você e fazer você flutuar, para fazer você flutuar, lembre-se de duas palavras. O método é usar a palavra não ou aplicar um ponto. Não ou um ponto. Isso é fácil. Não é fácil, você não vai esquecer isso, vai. Se algo está errado, então pense em não. O que significa que você não deve fazer aquilo. Você não deve pensar sobre aquilo, nem fazer aquilo. Você não deve falar sobre aquilo. Simplesmente não, isso é tudo. E aplique um ponto e automaticamente vai se tornar um não. Você sabe como aplicar um ponto, um ponto final? Pense não e aplique um ponto final. Termine. Leva tempo aplicar um ponto final? Aplique um ponto final. Quanto tempo isso levaria? Menos do que um segundo. O que acontece é que você pensa que você não deveria fazer algo que não está correto, mas você não sabe como aplicar um ponto final. Isso é conhecido como ser cheio de conhecimento, mas você não apenas deve ser cheio de conhecimento. Junto com o conhecimento, você também precisa ser poderoso. Falta um estágio poderoso e é por isso que não é capaz de aplicar um ponto. Aqueles que não sabem como aplicar um ponto final não vão esquecer o pai. O pai é um ponto e vocês também são um ponto. Então, você vai se lembrar de tudo. Uma parada completa. Não aplique um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou uma vírgula, mas um ponto final. O símbolo de um ponto final é fácil. Os outros são difíceis. Quanto mais difícil, o mais difícil é o ponto de interrogação. Contudo, você sabe como aplicar esse muito rápido. Da última vez foi dito a você que quando a palavra por que aparecer, o que você deveria fazer? Voar. Voar lá pra cima. Não porque, mas voar. Você sabe como fazer isso? Você sabe como voar? Você sabe? Sabe como voar? O sentimento de ser um instrumento e ser humilde. Ter a especialidade de ser humilde e construtivo são sinais de um Master. Além disso, as outras pessoas que entrarem em contato com essas almas, as acharão amorosas e lhes darão bênçãos de coração. Essas pessoas terão bons votos em seus corações por elas. Quer os outros conheçam você ou não, quer tenham um relacionamento distante com você ou não, todos que o virem deveriam sentir que você pertence a eles. Hoje é o dia 22, com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa um novo mundo. O tópico de hoje, os sinais de um mestre. Agora vamos ouvir Mohini Dedi. Como estão todos? Estão todos bem? Parece que todo Aviate Parivar está presente em Londres. porque vocês também, todos sabem que vocês devem ter visto o vídeo da inauguração. Então, alguns de nós estamos aqui, todos estamos juntos, todo Aviate Parivar. Tão interessante que Baba são pontos diferentes, ser um instrumento, ser um instrumento, humilde. Então, o seu sentimento vai ser como se você fosse um mestre, porque o Master é aquele que adota uma família. Então, você sempre tem esse sentimento de construção. Se você não é parte da família, você deixa as coisas estragarem, os relacionamentos. mas aquele que está numa família é aquele que constrói, que é humilde. Com essa consciência, você entra em contato com todas as almas diferentes. e você será amoroso e suas vibrações vão puxar os outros. Então, eles também vão dar a você amor do coração deles. Porque as vibrações, as respostas das vibrações, são as mesmas. Se eu tenho amor a todos, então todos terão amor por mim. E também como um mestre, você se conecta com todos. todos é como se pertencessem a você. Todos pertencem um ao outro. Esse sentimento de estar juntos, de ser um. Isso é muito importante. Então, o Baba está dizendo que se os outros conhecem você ou não, se eles têm esse relacionamento com você ou não, todos que vêm, você deveria achar que pertencem a você. E sempre você terá, então, bons votos para todos, porque é importante para receber bons votos. Pode imaginar que da maneira como o Baba descreve, é uma realidade. Onde quer que você esteja, as pessoas vão se sentir próximo a você, pertencer a você, dar bênção a você. Mas eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser amoroso. Tenho que ser humilde. Tenho que dar respeito aos outros. e no nosso coração ter muito amor, muito amor pelos outros. Porque mesmo quando olhamos para todos com suas especialidades, tendo instrumentos humildes, o Baba diz que você vai se sentir como sendo mestre. É verdade, porque se algo tem que ser feito, a gente vem para frente, a gente toma responsabilidade. Em todo lugar, em todos os centros, os filhos de Baba, onde quer que eles vão para servir, eles imediatamente sentem que eles são os mestres. Significa que eles são responsáveis, eles têm amor. Então, eles devem fazer isso, certo? Então, nós imediatamente, com entusiasmo, participamos de tudo. Como na Índia, agora, tem essas enchentes, diferentes, mas muitos centros estão cozinhando muita comida, estão colocando nos caminhões. Então, eles vão naquelas áreas diferentes e estão servindo. E estão tão felizes. Todos querem colocar o dinheiro para comprar a comida. Alguns estão ajudando a cozinhar a comida, outros estão ajudando-nos a servir a comida. Então, são verdadeiras qualidades de um mestre. O Baba fala que vocês são mestres obedientes, servidores e mestres. servindo e participando de diferentes tarefas do serviço. E tudo feito por causa do amor, certo? Então, nós mantemos essas qualidades e somos essa personalidade com os sentimentos de serem mestres. Om Shanti. Bom, bem-vindo. Om Shanti. Om Shanti. Que cena entretenedora. Eu ia dizer que é uma cena tão calorosa que nós vimos. as duas... Diri, Jayanti Diri, Mohini Diri, me lembrou que Jayanti Diri esteve aqui alguns meses atrás. Todos a receberam com muito amor. E agora, Mohini Diri vai para lá e como todos também a recebem. só essa cena me fez sentir como que é uma bela, maravilhosa família global. As nossas dadas fizeram, agora, as Diri fazendo, passando esse sentimento de pertencimento, de caloroso, amoroso. só vendo isso pelo filme já dá para perceber isso. E você? Ah, sim, me fez sentir um jardim. O jardim, essa flor é para você, mas eu vou compartilhar com o Mohini Diri também. Sim, eu sempre sinto que, você sabe, parece que temos testemunhado tantas dessas cenas. Eu estava assistindo hoje de manhã toda essa inauguração, me lembrando do tempo que nós passamos em Oxford com Daddy Junkie. então, sim, pensei que se passamos tanto tempo, energia no Global Retreat Center, então, o drama, a boa notícia é que ainda temos alguns anos, ainda tenho alguns anos para refinar o meu estágio um pouco eu pensei que isso era um sinal no drama de que o plano vai ser usado, ele foi preparado para ser usado por um tempo. Muitas cenas de serviço, todas as dirijuntas, também com a dirijo Dash, o Bridge Mohan, eu senti que Madhuban se expandiu pelo mundo e London é uma extensão de Madhuban, a Viate Parivara é uma extensão de Madhuban, então, nós estamos em Madhuban, todos esses momentos que nós estamos juntos e o nosso estágio está belamente se tornando elevado coletivamente nesse ambiente que todos nós nos faz lembrar Madhuban. Então, você disse que o centro vai estar lá, o centro de retiros vai estar lá por um tempo, então, parabéns porque você já está se adiantando a ir ao centro de retiros Foi em 2021, dois anos atrás, no mês de janeiro, em 2021, quando Sister Gaetri estava fazendo algumas entrevistas no início de 2020, 2020, eu estava perguntando como que foi para você porque um é ouvir remotamente, quer dizer, passivamente ouvir, mas a segunda é na conversa e ouvir. Eu acho que há uma diferença. Perguntando alguma coisa sobre o relacionamento dele nesses dois anos, desde que ele está fazendo essas entrevistas. Então, como que isso te ajudou a acender, subir, desde que como você puder compartilhar. Então, de fato, há um tempo atrás, nós fazíamos uma conversa toda noite. Eu ainda estava trabalhando naquela época, mas toda noite, no mês de janeiro, nós tínhamos essa conversa com o sistema Mohini. E ela me convidou a fazer isso toda noite. Então, por um ano, ele fez por toda noite. Então, por um tempo, eu sinto que a Apoviac de Parivá evoluiu muito. E em frente a Mohini Didi também, a gente está vendo a transformação dela na frente dos nossos olhos. Então, eu sinto que a Viac de Parivá se tornou essa grande panela de cozimento, onde está tudo ali sendo cozido, sendo temperado, misturado, estamos nessa panela de cozimento gigante e Baba vem toda noite e dá uma olhadinha, dá uma mexida, fala que não, eles já estão bem cozidos, dá mais uma mexidinha. Então, há quatro anos ainda cozinhando, alguns já estão bem mais. Mohini Didi, certamente, ela já, ela emergiu de vários modos, então, eu tenho muito sortudo de ter estar fazendo essas entrevistas e outras irmãs também, Shireen, então, alguns estão cozinhando mais rápido e com todos esses temperos, qualquer, o que é que haja nesse cozimento. Então, eu estou vendo essa transformação, a expansão do coração, o refinamento do intelecto e a sutileza das palavras. Então, é o que eu tenho observado mais nela, especialmente no coração. não, então, o aviar de Parivá derreteu o coração dela mais e mais e esse encontro com toda a família, eu acho que tem um efeito nela, realmente transformou a sensibilidade dela para o nosso próprio progresso, e as crianças, principalmente, foi uma inspiração incrível para todos nós, especialmente para morrerem dele. Então, criar uma família, e foi daí que veio o nome Aviate Parivá. Então, quando ela foi promovida, eu perguntei e ela falou, ela falou que a visão dela é ter essa certeza de que a Brahma Kumaris é conhecida por esse caminho da família, a família global. Então, eu vejo que a família global evoluiu através desses anos com Aviate Parivá. Então, derrete o coração dessa forma, e a sutileza do intelecto dela nos permitiu revisar todo o que eu acho que ela cobriu todo, cada tópico mais e mais a cada ano. Então, para aqueles que bebem café, sabe quando tem ali o pó e tem a água que vem e dali sai o café? Então, ela sente como se o Sistemohini fosse esse café que o Baba está jogando ali a água e está e está descendo ali para a gente esse café toda noite, e esse café está sendo feito. Então, a cada noite, eu vejo o Rini como esse ser café que está revolvendo e Baba está jogando ali através do intelecto dela. eu notei que as palavras que ela tem usado constantemente, consistentemente ficando com as palavras originais de Brahma Baba. Então, eu sinto que esses elementos, eu uma vez mencionei para ela que as respostas delas se tornaram bênçãos e eu senti porque eu perguntando por que e você responde por que você me explica por que então, em algum momento, ele sentiu como se ele tivesse estabilizado, porque ela respondeu de uma forma que não era que ele esperava. Então, eu fiz perguntas para em nome de todos, mas eu recebia essas respostas como se fosse para mim, você já é assim, já está acontecendo. Então, eu estava ali empurrando mais ela e ele percebeu que ela já estava cozida e estava oferecendo isso para ele e ele ficou muito feliz. Então, você recebeu muitas bênçãos nesses últimos anos e as bênçãos nos fazem voar e torna mais fácil. Obrigada, foi uma resposta muito boa a maneira como você respondeu. Fica mais fácil voar. Quando o Brahma Baba começou esse caminho, ele estava na sua idade de aposentadoria. Então, foi no início da aposentadoria dele que ele teve esse conhecimento. Então, a partir dos anos, ele ficou com o fruto desse conhecimento. Como você vê vê que a sua vida está mudando o seu de viver, a sua energia, o seu tempo. Mas, mesmo assim, os esforços são esforços. Nós temos um propósito. então, o Baba fez tantos esforços para aquela meta que ele tinha. Então, eu estou curioso. Talvez eu já tenha te perguntado como que é agora com o tempo. Agora que ele se aposentou, né? Então, ele falou que as pessoas falaram, não pense que você vai ter mais tempo. Então, Eric está respondendo que ele poderia ter esperado alguns tempos mais para aposentar, mas ele pensou que Brahma Bapa teve essa transformação por volta dos 60. Então, ele falou assim, então, eu deveria, ele pensou, eu deveria fazer isso aos 60, ir para Karachi, colocar com bigode e se vestir daquela forma e aguardar. Então, ele não sabe se isso vai acontecer, mas ele olhou e quis encontrar o seu próprio espaço no mundo Brahma. O que sou eu, olhando os meus sênios, os meus irmãos, e a pergunta para mim agora é que eu não tenho mais desculpa, eu não posso fazer isso porque eu trabalho e eu estava trabalhando 5, 6, 7 dias e agora que eu não faço isso, então, é tudo muito novo, são apenas três meses e eu estou pensando, como que eu posso projetar minha vida espiritual de forma que eu permaneça nessa família sendo eu e não copiando alguém mais. Então, os esforços que eu encontrei, que eu achei muito importantes é essa consciência de mim mesmo e da lembrança de Brahma, quem sou eu realmente como uma alma? Eu sei que isso é muito básico, mas é como se eu sentisse agora que eu tenho menos distração e eu posso me concentrar mais, por exemplo, na pureza. Eu estou tentando conectar a minha própria pureza hoje com a pureza que da alma, que eu alma tive na idade do ouro, na idade da prata e esse é o meu esforço no momento. me desconectar de qualquer inclusive identidade que eu criei ao longo dos anos e dizer a mim mesmo, eu preciso ir mais profundo na minha consciência da alma. Então, eu sinto que eu ainda estou muitas vezes inconsciente na consciência do corpo e eu quero ser inconsciente do corpo. Então, eu me tenho conta de que a identidade do corpo ainda é um problema a ser cozido. Eu talvez tenha que aumentar essa intensidade do cozimento ou mesmo fritar, mas tentar isso, quebrar mais essa camada da consciência do corpo até encontrar essa real identidade original, essa consciência. Eu queria que esse relacionamento com o Babu se movesse para uma outra dimensão e agora eu tenho mais tempo para meditar e eu tenho tomado esse tempo. Novas ideias estão mas eu estou tentando achar algo que eu nunca usei antes, um novo pensamento que eu nunca tinha pensado a respeito e no meu relacionamento com o Babu que eu tenho gostado muito é essa combinação das ações combinadas com o Karma. Mesmo agora eu estou me lembrando enquanto falando com você então eu estou tentando desenvolver essa ideia de que esse relacionamento com o Baba ou nós estamos combinando ou seja eu e você combinando com o Baba agora ou então será que eu falei para o Baba você fez o briche agora eu vou fazer a fala então às vezes eu brinco com o Baba outras horas eu tento na ação dizer eu estou fazendo você está me olhando mas eu estou fazendo por você qualquer coisa que eu esteja fazendo eu estou fazendo por você outras horas eu falo tá bom você faz por mim porque você pode fazer através de mim e eu estou observando esses três aspectos eu estou praticando praticamente todos os dias todos os momentos atualmente e esticar isso para ver onde que vai para ver quanto que eu me lembro de Baba mas também ficar consciente dele se lembrar de mim sentir a companhia dele indo para ser como com o Baba como um ponto de luz e estar com o anjo Brahma Baba isso de eu faço ele olha ou ele olha eu faço qual dos três cenários e para ser honesto eu estou me divertindo bastante brincando com essa ideia no momento eu posso imaginar você tem todos os tipos de combinações trazendo a ação então eu estou tentando integrar tudo no que eu faço uma coisa é realmente ter o papel que você tem que interagir e eu me lembro alguém disse que Baba era o purificador e a família também a família também era um purificador me fez pensar duas vezes mas depois eu entendi a família realmente te ajuda a reformatar se não fosse pela família eu teria que fazer meus esforços sozinha eu vou tentar me tornar qualquer coisa mas algumas coisas só podem se tornar visíveis para mim quando eu estou interagindo na família então conhecendo você e as responsabilidades que você tem na Iáguia eu estou certo que você tem essas situações com você mesmo e também indo nessas interações e conexões e manter esses bons votos e trabalhar a purificação e até que ponto você acha que sim a minha família está realmente me ajudando nos meus esforços sim a família está realmente ajudando com o progresso eu realmente me relaciono com tudo isso por muitos muitos anos a família foi forçosamente o fator nessa transformação eu estive morando em centros por muitos muitos anos quando eu estava no oeste eu estava morando ali numa casa do lado da sala de aula e todo dia as pessoas chegavam e você tinha que levantar e fazer alguma coisa era do lado ali da porta de entrada tinha que ir ao banheiro rapidamente tomar banho você sabe a situação e cada centro em que eu estive uma família seria criada o mesmo tipo de cenário uma pessoa que ia me empurrar de certa forma um casal e aí eu ia normalmente para um outro lugar e o mesmo padrão e eu ia para outro lugar o mesmo padrão de coisa acontecendo e ele começou a pensar que todos os lugares que ele ia esses cenários parecidos eram criados então ele percebeu que estava muito conectado a ele então hoje eu não vejo ninguém mais me desafiando não há mais não tem essas contas kármicas mas quando eu era jovem eu tinha essa imagem de Bamba sendo esse fazedor de energia nuclear e ele tinha essa essa pensamento como criar a melhor energia do mundo vamos fazer uma casa atômica de casa poder casa de força casa de força vamos colocar todos juntos aqueles que não se dão muito bem vamos colocar todos eles juntos colocar uma tampa em cima no centro chamada centro e deixe eles lá e se interagindo então nessa pequena caixa que Bamba criou chamada centro todas as almas não são muito compatíveis tinham esses sancaras que que não combinavam um batendo no outro batendo no outro mas eventualmente com o tempo muito muita mule muito tole muita mágica essas almas quebram o átomo e soltam a energia ou criam uma fusão e finalmente eles se encontram e se harmonizam em amor um com o outro e falam eu amo você depois de muitos anos de desafios então depois de muitos anos desses átomos eles eles se juntam se quebram e se juntam e criam essa bela energia então o baba criou esses centros de poder em vários lugares e por muitos anos eu pensava e você usa alguma espécie de lixa vários tipos de lixo e umas lixas bem fininhas e aí às vezes ele dizia assim que era uma lixa muito grossa que precisava ali porque era o número três mas tudo bem é bom é bom é bom então o número três um pouco desconfortável mas vamos lá depois o número dois se transformou em número dois e depois se transformou no número um e agora ele sente que todos são como seda muito suave e está se tornando assim cada vez mais então a família o próprio ser e baba são esses três ingredientes que tem que se chegar não então a família é essa casa de espelhos que você chega ali e vê aquele espelho então eu sinto que com o tempo eu vejo todos os brâmis todos estão se harmonizando cada vez mais as coisas estão indo embora as diferenças esses essas os ergos mas de fato não há outra escolha a gente precisa estar nessa garrafa então vamos estar vivendo juntos na idade de ouro então como não mudar esses sanskars agora então olhar para todos os sênios nossos sênios e ver onde nós podemos pegar ajuda então parabéns que você não tem mais esses número 2 nem número 3 todos agora são como seda então alguns irmãos provavelmente agora vão chegar a você e perguntar como fazer isso então outro dia eu cheguei falando para um grupo eu não tinha mais contas cámicas com ninguém meio que brincando e se tornou tão real eu gostei tanto daquele pensamento mas eu realmente acredito que esses pensamentos poderosos ajudam então eu estimulo todos a pensar assim nada de contas cármicas com ninguém não sem então mesmo que não seja 100% verdade os pensamentos me ajudam então nunca é um problema eu não vou ter pensamentos negativos então é muito bonito então Baba sempre fala que você sempre fala que nós somos essas almas elevadas então se eu tiver esse pensamento positivo então isso vai se manifestar está tudo certo essa é na verdade uma uma benção muito poderosa que você está compartilhando com todos talvez a gente tenha que continuar num outro momento porque temos que parar agora então o que que você tem você sempre tentou ali pra Didi o que que você tem pra mim hoje eu tenho esse esse belo jasmin que foi usado para invocar o Renididi com nós eu espero que ela esteja dormindo agora mas talvez no seu sonho dela ela esteja vendo centenas de anjos num grande carpete de flores de jasmin então vamos invocar essa imagem e de forma que ela sinta que o aviate paribar esteja com ela em oxford então eu sinto esse sentimento de mohinidini com a gente agora mesmo nesse sonho aviate no seu belo cenário no seu sonho ela está vendo agora obrigada irmão Eric por essa conversa obrigado por compartilhar comigo aviate paribar então mohinidiri estamos conversando cozinhando juntos om shanti om shanti thank you brother Eric that was a wonderful a partir de 1969 falando do coração de um anjo om shanti om shanti mulia aviate do dia 19 de abril de 1971 a definição de renúncia tapácia e serviço você veio ao bate para terminar com essa diferença vocês devem se tornar imagens de tapácia e renúncia de tal forma que a atração do poder de sua renúncia e tapácia seja praticamente visível a uma certa distância assim como a luz e o calor de um fogo são visíveis ou experimentados a distância da mesma forma o brilho de sua tapácia e renúncia deve atrair outros de longe a renúncia e a tapácia devem ser praticamente visíveis em cada ação sua somente assim vocês poderão alcançar sucesso no serviço ser apenas um servidor e realizar o serviço não é suficiente para alcançar o sucesso desejado no entanto se vocês forem também uma imagem de renúncia e tapácia o fruto prático do serviço será visível portanto vocês são servidores muito bons mas durante o serviço não se esqueçam da renúncia e tapácia ao terem todas essas três qualidades ao mesmo tempo vocês terão que se esforçar menos e assim ainda alcançarão maiores conquistas vocês usarão menos tempo e obterão maior sucesso então vocês devem manter todas essas três qualidades juntas pratiquem isso muito bem antes de partirem vocês devem ser poderosos e bem sucedidos da mesma medida em que são conhecedores o sinal visível daqueles que são conhecedores é que cada uma de suas palavras é muito poderosa e que cada uma de suas ações é bem sucedida se ambos esses resultados são visíveis em um grau muito pequeno vocês devem entender que precisam se tornar conhecedores mesmo aqueles que recebem conhecimento incompleto de outras almas têm a experiência de um sucesso temporário portanto agora vocês têm que experimentar o sucesso visível no conhecimento elevado não pensem que receberão sucesso a partir deste conhecimento no futuro não devido ao conhecimento adquirido no presente vocês experimentam sucesso em seus esforços pessoais e no serviço vocês podem saber o conhecimento que possuem com base no sucesso que alcançam então vocês vieram ao bate para verificar isso e verificar em que medida vocês se tornaram conhecedores nenhum dos seus pensamentos ou sancaras antigos deve ser visível agora vocês têm que aprender sobre renúncia a esse ponto nada além da forma da alma deve ser visível em sua testa ou seja a consciência na inteligência e na visão nada mais deve entrar em sua consciência vocês devem se tornar tapassos constantes não importa que tipo de sancar ou natureza uma alma possa ter seja rajoguni ou tamoguni seja influenciada pela natureza ou pelo sancar mesmo que seja um teste para vocês em seus esforços vocês devem sempre ter pensamentos e sentimentos de serviço ou seja de trazer benefícios para todas as almas vocês devem se tornar servidores ou seja benfeitores para todas as almas dessa maneira então agora vocês entendem que tipo de renúncia precisam aprender que tipo de tapassa precisam aprender e até que ponto precisam servir experimentem a profundidade disso apenas aqueles que tem o fruto de conhecimento e dama ligados a eles podem ter sucesso em todos os seus esforços atualmente os brahma kumar são muito bem conhecidos por todos as pessoas sabem de longe quando alguém é um brahma kumar agora juntamente com serem brahma kumars vocês devem ser vistos como tapassos com mais de longe vocês devem se tornar assim antes de partirem daqui isso só será possível quando vocês experimentarem os estágios de evolver o conhecimento e estar perdidos nessa experiência assim como os olhos traços e comportamentos daqueles que estão em uma intoxicação grosseira revelam que eles estão naquela intoxicação da mesma forma a intoxicação divina e a intoxicação de se tornar Narayan deveriam ser visíveis em seus olhos e comportamentos seus olhos devem dar a sua apresentação assim como quando vocês vão encontrar pessoas elas entregam seu cartão para se apresentarem da mesma forma seu rosto deve cumprir a tarefa de um cartão de apresentação vocês entendem um shampoo para se O sentimento de ser um instrumento e ser humilde construa um mundo novo, os sinais de um Master. Ter as especialidades de ser humilde e construtivo são sinais de um Master. Além disso, as outras pessoas que entrarem em contato com essas almas, as acharão amorosas e lhes darão bênçãos de coração. Essas pessoas terão bons votos em seus corações por elas. Quer os outros conheçam você ou não, quer tenham um relacionamento distante com você ou não, Todos que o virem deveriam sentir que você pertence a eles. Nirmal ou nirman ban, vishwa nav nirman karo. Nirmal ou nirman ban, vishwa navi. 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 o o o o o o o Chahe jane, chahe na jane, Door ka sambandh, Vah, sambarco ho, Lekin, jo bhi dèkhe, Vahes nehe ke karen, Ais se hi anubhow karay, Que ya haan hemára hai, Om Shanti